Olá, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Robson Francisco e eu sou do canal Pomar na Laje. Você, se não tiver laje, mas pode colocar na sua varanda, no seu... que tal, alguma areazinha do seu terraço também. O intuito aqui é só divulgar pra que outras pessoas também continuem a ter o seu próprio pomar em casa. Ou sua horta também. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre ameixa. É, ameixa é um fruto delicioso e pra quem tem problema de ventre é excelente. É natural também. Eu adquiri duas ameixas aqui no supermercado e eu vou extrair agora a semente dela. Eu queria só contar um detalhezinho. Não sei o que tá acontecendo, mas há algumas ameixas que eu já comprei, acho que fazia uns dois dias pra cá, eu não tive êxito em extrair a amêndoa que tem dentro dela. Eu não sei o porquê. Eu já dei uma pesquisada e parece que essas ameixas têm um processo de maturação um pouco precoce. E a amendoazinha, ou seja, a semente, ela não consegue desenvolver por completo. Mas mesmo assim eu vou compartilhar com você esse vídeo. Bom, o primeiro passo é justamente comprar a ameixa, né? Essa daqui, se eu não me engano, me custaram... Deixa eu ver se tá bom, porque da outra vez eu tava filmando e não tava pegando. Agora... Me custou, acho que foi um real e setenta, duas unidades. Essa aqui tá bem madurinha, né? Eu, na verdade, eu peguei as duas maduras, não muito maduras. Mas pela coloração dela, você pode ver que ela tá bastante vermelhinha. Parti ela ao meio e extraí a semente. Essa semente aqui ainda tá fresca, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar pra secar durante um dia. E no dia seguinte, que vai ser o meu segundo vídeo, eu vou tentar extrair aqui a amendoazinha. Pra poder mostrar pra você como vai fazer a... Vou fazer a parte do plantio na terra. Ali é um cacto, acho que vocês sabem, né? Ou conhecem o cacto. É um mini cacto. Já o sabor da ameixa, se algum de vocês ainda não experimentou, eu vou tentar descrevê-la aqui com palavras. O sabor e a sensação. Vamos lá. Ela é bastante suculenta. Tem bastante polpa. Não é tão doce. Também não é azeda. Tem uma cascazinha fina, mas... Suave de morder. Tem um efeito laxante também. Essa é a minha primeira de hoje que eu comi. Saborosa, gostosa. E eu gostaria de ter uma árvore dessa na minha casa. Bom, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom? E até o próximo vídeo. Não, é só isso mesmo. Tá bom. Tchau.